Eles me julgam e me odeiam E não sabem pelo que passei Tudo no passado, não sabem O trauma da minha infância Só sabem do que eu me tornei E isso nada vai mudar E disso eu sei E não me encoste Fecho a cara pra todos vocês O meu nome é Draken E o mundo inteiro conhece quem sou O maior inimigo da faixa tokyo Sabe o que eu sou Membro da manji gang Da manji gang E já podem sentir medo Porque o Draken chegou Ninguém minha força aguentou Da manji gang de tokyo Mas tem o sentido, assim eu sou Mas tem o sentido, meu coração tão vivo Não liga para o que cê pensa Mike Você não está certo nessa discussão Já quer resolver isso então Vem logo, seu vacilão Desculpe Mike, me desculpe A gente brigou à toa E quem me mostrou isso Foi o Takemichi Eu não entendo como ele virou nosso amigo Mas Mike gostou dele desde o início Mike, todos nós um dia vamos vencer o inimigo Oh, ser uma gang da paz Oh, é nosso objetivo E hoje Fecho a cara pra todos vocês O meu nome é Draken E o mundo inteiro conhece quem sou O melhor inimigo da faixa tokyo Sabe o que eu sou Membro da manji gang Da manji gang E já podem sentir medo Oh, porque o Draken chegou Ninguém minha força aguentou Tão enhargando de tokyo Mas tem o sentido, assim eu sou Mas tem o sentido, meu coração tão vivo E não me encorde Fecho a cara pra todos vocês O meu nome é Draken E o mundo inteiro conhece quem sou O melhor inimigo da faixa tokyo Sabe o que eu sou Membro da manji gang Da manji gang O melhor inimigo da faixa tokyo Sabe o que eu sou